Eu tenho muito prazer e orgulho do meu rincão, saudade do meu sertão, da comida fumaçada, do leite, queijo e coalhada. Tudo que a mãe preparou, do poma que papai plantou, hoje eu morro de saudade, sofre quem tá na cidade, se nasceu no interior. Lembro o tempo de menino, o meu carrinho na ladeira, o meu banho de cachoeira, e das minhas travessuras, folhia frutas maduras. Boa lembrança ficou, do tempo bom que passou, quando eu tinha a liberdade, sofre quem tá na cidade, se nasceu no interior. Vai que botar a cinela, pega lá embaixo. Chegue, toinho, toinho, vai descer na água. Vai dar rebosseiros, na água leva toinho. Boa lembrança, eu tenho muito guardado, sempre lembrando o passado, do meu tempo de criança, da minha linda infância, e do meu primeiro amor. Boa lembrança, eu tenho muito guardado, sempre lembrança, da minha linda infância, e do meu primeiro amor. Boa lembrança, eu tenho muito guardado, só lembrando da floresta, da tua expressão na testa. Boa lembrança, eu tenho muito guardado, o passarinho engaiolado. Boa lembrança, eu tenho muito guardado, só lembrança, eu tenho muito guardado, só lembrança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau felt. Tchau. 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 Para quem acompanhou mais um vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo.